Fala galera, tudo bom? Hoje é o segundo vídeo da série Validando nos States, transferindo sua profissão para os Estados Unidos, enfim, que vai aí cobrir essa questão de requisitos educacionais para você poder exercer sua profissão plenamente aqui nos Estados Unidos e hoje o assunto é advogado. E sim, eu sei que nem todo bacharel em direito é advogado, mas o ser advogado aqui é que é o problema de quem vem para cá, né? O grande desafio é você conseguir uma licença para advogar aqui nos Estados Unidos e aqui não tem muito concurso público. Existem empregos para o governo, mas funciona diferente e você precisa ser um cidadão americano para você poder aplicar para esses empregos. Enfim, o vídeo vai cobrir como você consegue ser advogado aqui nos Estados Unidos, tá? Então se tiver alguma outra profissão de direito aí que você tem curiosidade de como você conseguiria exercer sendo imigrante aqui, deixa aqui nos comentários que eu faço uma pesquisa, se der para fazer um vídeo sobre isso eu faço também, mas hoje falaremos de advogado. Talvez o vídeo fique meio longo, eu vou falar muita coisa que talvez fique um pouco confuso ou talvez você ache que o caminho para virar advogado aqui nos Estados Unidos seja muito longo, muito difícil, mas calma porque no final do vídeo eu vou dar opções de plano B para você continuar na área do direito, não advogando, mas de outra forma, caso você não queira passar por todo esse perrengue de conseguir a licença para exercer como advogado de novo aqui. Mas deixa eu já aqui ressaltar que eu não sou advogada de imigração, eu nem advogada sou, tá? Então a minha intenção aqui não é falar como você consegue um visto sendo advogado, blá blá blá, não. A minha intenção aqui é você que ou já sabe como vai conseguir o seu visto ou já tem uma permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos, como que você consegue os requisitos educacionais para conseguir a licença para advogado, tá? Então a questão aqui é totalmente educacional, não tem nada a ver com vistos, tá gente? Isso aqui não é um conselho legal de forma nenhuma. Tá, vamos começar com duas observações muito importantes. A primeira, se você não sabe, validar o diploma e conseguir licença para exercer são coisas diferentes. Validar o diploma é fazer a equivalência do diploma, eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card. Nesse processo você simplesmente pega o papelzinho que você ganhou no Brasil, manda aqui para a empresa americana, a empresa vai olhar, vai fazer toda a análise com a carga horária do que você cursou e tal, 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 e vai falar, ah, realmente, esse seu diploma, sei lá, bacharel de não sei o que no Brasil equivale a esse tal diploma americano, ponto. Isso permite você exercer? Não. Isso simplesmente mostra que você realmente tem um diploma. Ah, é, realmente, você realmente estudou isso tudo aqui e tal, e dependendo do que você estudou no Brasil, talvez você nem receba o mesmo nível acadêmico, e isso eu vou explicar daqui a pouquinho. E a segunda coisa que eu quero deixar muito claro, principalmente para esse vídeo sobre como ser advogado, é que as coisas aqui nos Estados Unidos mudam muito de estado para estado, muitas das leis são estaduais, aí é até complicado fazer esse vídeo porque não existe requisitos para ser advogado nos Estados Unidos, existem requisitos para ser advogado no estado tal, 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 e aí vai existir requisitos para você ser advogado sendo um imigrante, mas sendo um imigrante de certos países em cada estado. E aí também vai ter o requisito para imigrante que vem de províncias dos Estados Unidos, tipo Porto Rico, e aí vai ser diferente por cada estado. Então, assim, é humanamente impossível eu listar aqui os requisitos de cada estado, porque eles também não deixam a informação super clara. Então, eu vou aqui falar num geral, vou comentar como é no meu estado, e vou comentar como é em alguns estados que eu achei a informação clara e expressa. Mas o que eu recomendo? Que você faça a sua equivalência e entre em contato com a associação dos advogados do estado que você está indo. E veja quais os requisitos deles para você, que não só tem um diploma de direito estrangeiro, mas tem um diploma de direito do Brasil. E por que é diferente? Alguns países, como o Canadá, eles têm na carga horária algumas matérias que fazem com que eles, em alguns estados, não precisem do mesmo requisito para exercer que o brasileiro vai precisar. Então, existe aí essa diferença de currículo. As províncias dos Estados Unidos também, como Porto Rico, provavelmente estudam bastante da lei americana. Coisa que o brasileiro não estuda, porque para que estudaria? Por que que uma faculdade de direito no Brasil vai englobar? Já pensou em ter que englobar a lei de vários países? Aí ferrou, né? Eu sei que tem direito internacional, gente, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, enfim, para ser advogado aqui nos Estados Unidos, se você não tivesse faculdade nenhuma e fosse começar do zero, você ia ter que fazer um bacharel em qualquer coisa. Eu conheço gente que formou em teatro e hoje é advogado. Prestar o LSAT, que é como se fosse um Enem para entrar na Law School, que é a escola de direito. Fez o LSAT, foi bem legal, entra na Law School, termina a Law School, né, porque são aí uns três anos, é meio caro. E aí depois que você termina, você presta o Bar Exam, que vai te permitir advogar. Tipo a Robin no Brasil? Então, essa vibe. Daí você deve estar pensando, ah, beleza, eu tenho um bacharel em direito aqui no Brasil, então você está me dizendo que eu preciso fazer o LSAT e fazer a Law School de novo. Então, não. O que que acontece? O meu diploma, por exemplo, eu fiz medicina, então eu tenho um bacharel em medicina no Brasil. Só que quando eu transferi para cá, como medicina aqui não é nível bacharel, é nível doutorado profissionalizante, se você não está entendendo o que eu estou falando, assiste esse vídeo aqui sobre diplomas americanos, que foi ao ar semana passada e você vai entender isso tudo que eu estou falando. Então, aqui, eu sou considerada que eu tenho um doutorado em medicina. Eu tenho uma amiga que fez direito, ela tem, na verdade, um duplo diploma Brasil-Portugal, mas enfim, em direito, um bacharel em direito, e ela também, quando chegou aqui e fez a equivalência do diploma, ela foi considerada First Professional Degree in Law. Professional Degree é o Professional Doctorate, que é como se fosse um doutorado em lei, né, que é o Juris Doctor, porque para você ser advogado aqui, você tem que ir para Law School. Só que a Law School, ela é considerada um doutorado profissionalizante, que é o título de Juris Doctor, JD, entendeu? E assim, não estou garantindo que você que formou no Brasil, quando chegar aqui, vai ter o seu diploma equivalido dessa forma, porque vai depender da tua grade, enfim. Quem vai decidir isso é a empresa de equivalência de diploma aqui nos Estados Unidos. Mas se ele foi equivalido da maior forma que o da minha amiga, você provavelmente já tem o Juris Doctor. E daí você também deve estar pensando agora, ah, Brânica, beleza, então só tem que fazer a prova. Também não. E aí que entra o problema de estado para estado. No geral, pelo fato da grade curricular brasileira não englobar a lei americana, se você quer advogar aqui nos Estados Unidos, você vai precisar voltar para a faculdade. A única diferença vai ser o que você vai buscar na faculdade, o que você vai ter que cursar. E por quê? Porque para você sentar para o BOR exam, para você fazer a prova do BOR, a prova para poder advogar, você tem requisitos, entendeu? E alguns estados não vão permitir que o seu diploma brasileiro sirva como requisito sozinho. Então, basicamente, alguns estados vão olhar o seu diploma do Brasil, hum, ele tem realmente, ele foi para a law school do Brasil. Então, vão deixar ele só complementar. Alguns estados vão permitir que você faça um mestrado, que é o Master of Law, que é o LLM, que dura aí nas escolas que eu pesquisei, uns dois anos. E aí você faz isso, complementa a sua educação do Brasil. E aí sim, você, com essa combinação do seu diploma do Brasil em Direito e esse LLM, que é o mestrado, você consegue fazer a prova, né? Para poder advogar. Dentre os estados que permitem que você faça dessa forma estão Nova York, Washington State, Wisconsin, Washington, D.C., Georgia, California, Vermont, Connecticut, and Texas. Isso pelo que eu li, tá, gente? Vocês, advogados, sabem muito bem que leis mudam. Então, por favor, também pesquisem por conta própria, caso você queira ir para algum desses estados. Não me processem, se eu tiver entendido errado. É muita informação que varia demais de estado para estado. Mas, pelo que eu li, esses estados permitem essa facilidade de você só ter que fazer um mestrado. Mas os Estados Unidos têm 50 estados, né, gente? E os outros estados, eu não consegui achar uma informação preto no branco do que precisa e do que não precisa. Exatamente por ter todas aquelas exceções para quem é do Canadá, para quem é de províncias, enfim. Ao contrário dos estados que te permitirão fazer um mestrado para complementar a sua educação, alguns estados vão simplesmente ignorar que você já foi para a Law School no Brasil e vão exigir que você vá para a Law School aqui também e consiga um JD aqui. E um dos estados que eu vi preto no branco que vai te pedir isso é a Flórida. Tá, falei. Não sei se ficou confuso, mas se ficou, vamos aqui fazer um resumo. Primeiro, você precisa da equivalência do diploma feita por uma empresa americana especializada. As mais conhecidas são a WAS, a FIS e a ECE. Acho válido verificar se existe alguma empresa de equivalência de diploma específica que a associação, né, que o board do estado que você vai morar exija, né, sei lá. Algumas faculdades fazem isso, de querer que a equivalência seja feita por a empresa XYZ. Então sempre verifica, né, porque vai que. Segundo, como eu disse no início, a melhor forma de você ver o que você vai precisar para poder exercer como advogado aqui é, depois que você conseguir essa equivalência do diploma, mandar para o board do estado que você vai exercer, que você pretende exercer e perguntar o que que eu preciso para ser elegível a fazer o bar exam, né, a prova lá. E terceiro, apesar de variar de estado para estado, no mínimo você vai precisar de um mestrado que vai durar dois anos aí, que é o Master of Laws, LLM, porque infelizmente o diploma do Brasil, de direito do Brasil, não envolve lei americana, então você no mínimo vai precisar ir desse mestrado. E, claro, se o estado que você pretende morar exigir que você vai para a Law School, você vai precisar fazer o LSAT, que é como se fosse um Enem para entrar na Law School aqui nos Estados Unidos. Mas eu sei que esse rolê de conseguir licença PDC, que recomeçar profissionalmente é complicado, e eu entendo também que nem todo mundo quer passar por esse perrengue todo de novo, afinal você já estudou, sei lá, o quê, cinco anos do Brasil, direito, é cinco anos? Enfim, você estudou uma renca de tempo no Brasil, fez TCCs, caramba, tem gente que simplesmente não quer, não quer e tá tudo bem. Então eu trouxe aqui alguns planos de beijo para você continuar na sua área do direito, não necessariamente como advogado, mas ainda na área do direito, usar aí o conhecimento que você adquiriu na faculdade, sem passar por esse perrengue todo. O primeiro é paralegal. Paralegal seria, eu acredito que o equivalente é assistente ou assessor no Brasil, mas seria aí a pessoa responsável por organizar os processos, falar com testemunha, ajudar no preenchimento de papelada, enfim, auxiliar aí o attorney, auxiliar o advogado, o promotor, enfim. Aqui, geralmente, o curso de paralegal é tipo seis meses, é super rápido, mas eu conheço, sim, gente que tem um diploma de direito do exterior, que não precisou cursar nada, porque já tem a pegada ali dos processos legais, de como é um documento jurídico, enfim. Já conhece o rolê, apesar das leis serem diferentes, conseguiria auxiliar. Como tudo muda aqui de estado para estado, vale a pena dar uma pesquisada se paralegal precisa de licença no estado que você for morar. No meu estado de Washington não precisa, então fica a dica. A segunda opção, eu achei muito interessante, não conhecia, é você ser um foreign legal consultant, ou seja, você vai consultar empresas americanas sobre a lei brasileira. Eu vou mencionar algo aqui que tinha no meu estado, eu já li que vão cortar, eu acho que tem na Califórnia, enfim, eu acho que está indo por terra, eu acho que está acabando, mas eu vou mencionar aqui, porque vai que esse vídeo é visto no futuro e as coisas mudam, outros estados adotem, então eu vou comentar aqui, faça sua pesquisa para ver se isso aqui ainda existe. Mas a terceira opção seria um Limited Legal License Technician. E o que é isso? Aqui no meu estado de Washington, uns anos atrás, eles começaram esse técnico, essa profissão de nível técnico, na intenção de deixar mais acessível serviços legais. Era um paralegal, só que a carga horária era um pouco maior, que permitia que a pessoa exercesse, não como advogado, mas exercesse nas funções do advogado, numa área específica, se eu não me engano, era direito administrativo e direito da família. Na época que eu fiz o roteiro desse vídeo, eu botei para ver se já tinha mudado alguma coisa, e eu li que na verdade vai acabar no meu estado esse negócio, depois de... desse ano? Eu acho que é desse ano, ninguém mais consegue licença, não sei se eles vão deixar o povo trabalhar ainda, enfim. Mas eu estou deixando aqui, porque vai que isso volta, vai que você assiste esse vídeo daqui três anos e isso voltou a ser normal, voltou a deixar... isso continua existindo, então pesquisa. E se você está chocado em existir um técnico de direito, dessa ideia ter sequer existido, isso é um pouco comum aqui. Tem algo parecido na área da medicina, mas sobre medicina eu vou falar daqui duas semanas. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido mais informativo do que confuso para você, eu espero que tenha feito sentido tudo o que eu falei. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, eu faço muito conteúdo sobre os Estados Unidos. Agora em agosto está tendo vídeo todo santo dia, me segue no Instagram, porque lá nos outros meses também tem conteúdo diário, e vai assistir outros vídeos aqui do canal, porque tem muito conteúdo legal aqui para você. Um beijo e até o próximo vídeo.